Mais um Cometa de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro, 22 horas. Olha que vivem lá, hein? Recrón da Penha, senhores. Que velho, Recrón da Penha. Saí de 8 horas do Rio de Janeiro para Embu das Artes. Motor viária, Cabo Político, CQ, A.P. Abre a curva, Pé. É, botou a curva, Pé. 100, 100, 100. 100 mais 7. Bota 200 reais, Cabo de Desson. 420. 240. Se botar o 1, sem parar, sem parar... Olá, Autoverso 1.1, ganha de 26 de São Paulo para o Rio de Janeiro com vista dos 360. Eu acho que é o terceiro já hoje. Oh, feliz que pegue aqui de Recrón de novo, hein? 7h40 da manhã aqui no Rio de Janeiro. Entra o 1.001. Treinamento. Vem o G8 da Águia Branca. Euro 6 do Rio de Janeiro para Vitória. 8h30 da manhã. São Paulo, Rio, Rio Doce, 23.59. 23.45 São Paulo, Rio. Penha. Isso, eu lembrei aqui, é. E mais um Rio Doce para São Paulo. O horário extra é 18h. 20h de São Paulo. Mais um São Paulo. Agora a Gué Branca, Série 26. Saída... Que eu não lembro agora. Acho que é 23.49. Alguma coisa. Campinasinho 22 km. Oh, diferenciado. É VBX. Feliz da Penha. Rapaz, é interessante, São Paulo-Rio, 23 metros de serviço da Peia. Meia-noite, 5 de São Paulo-Rio, ex-presso do Sul. Meia-noite, 5 de São Paulo-Rio, ex-presso do Sul, ex-presso do Sul, ex-presso do Sul, ex-presso do Sul. Meia-noite, 7 de São Paulo-Rio, ex-presso do Sul, 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 ex-presso do Sul. Vambora, puxa a fila do Guanabara, saída há 4 horas, de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro, esse vi curaram pipoca, tem uma pipoca. Mais um Sorocaba da Garcia E tem outro da Rápido Beberão Preto Esse acho que é R$22,45 Como é assim esse Garcia? Vai ficar sem cara hein Caralho 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 Porra Vai ficar sem cara Caralho 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 O que é? Caralho 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 Belo Horizonte, 8 e meia provavelmente, Rio, Belo Horizonte, e só confirmando, o Rápido Verão Preto é o 23,45, São Paulo e a Serviça da Espirata do Sul, e o Garcia corrigindo ali eu colocava R$ 22,15, só fazendo essas correções que eu falei que era R$ 22,45, não é? Ó lá, mais um 1.1, Rio de Janeiro, Macaé, veja a saída de R$ 8,23, mais um G8 da Águia Branca, São Paulo, Rio, R$ 23,40, esse nível do NG7 é o Rio de Janeiro, Ponte Nova, das R$ 28,60, mais um Araçatuba, R$ 13,45, horário extra também Vamos lá, cidade do Aço do Rio de Janeiro, para Resende, opa, tem outro adversário, N.A. Locadora, o PEN é o São Paulo-Rio, meia-noite 2, tem outro, o N.A. Locadora, o São Paulo-Rio, que se visa a PEN, dessa vez Meia-noite 15, ele E Víctor, N.A. Locadora Ô louco, ó, em 1.14 horas, de Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, aquele bolário da Unica vai entrar aqui dentro, gente É, ele vai entrar aqui dentro, oi Ô, assim, entrar, que sorte É, ele vai entrar É, ele vai entrar Agora temos esse, esse útil, essa pintura da Real Expresso, saiu do 8 e meia do Rio de Janeiro, para São Sebastião É, ele vai entrar Mas, tá, vai o morrer agora também Tá, vai, que é, vai, vai, vai Vem, vai, vai, vai Agora é, vai, vai Vou agora R$35,00, vamos lá. Tem outra aqui, ó. R$23,50. Esse horário aqui é do semileito total. Vamos lá, as peças do Sul, R$23,50,00, São Paulo, Rio de Janeiro também. Ih, rapaz, vai mais reunida, gente. Hoje vai ter reunida essa peça aqui, hein, ainda. Isso aqui de R$8,11, esse é o Rio de Janeiro Macaé. Eu lancei o negócio, ó, quando ela dá. Aí eu vou deixar ela crescer, pra dar um minutinho. Bora, pô. Vou pegar uma... Bom, lá, seguindo aqui com o fluxo, tem muito tempo pra chegar. R$7,55 aqui no Rio de Janeiro. Deu a volta, vai marcar pro Rio de Janeiro, Petrópolis Espaço. E o G7 da Sampaio, Rio de Janeiro, Campo de Jordão, 8 horas. Bem reunida as paulistas. Veja o vencedor oficial ou se é o mais um eixo. Pera aí. E aí, vem cá, parceiro. Deixa eu ver. Ele vem de baixo também, aqui. Ele era na limpeza, aqui nesse ano. Ah, esse é oficial. E tem outro extra lá atrás. Esse aqui é o oficial da S330. Ele é meio esposa, meio neurótico, mas ele... Ele ajuda pra caralho, só tá aí. Deixa eu ver, senhor Liza aqui. Ah, o São Carlos, 2020. Ó, a Min1, Vista Bus. Saída 23, 46, de São Paulo para o Rio de Janeiro. Catarinense, Campinas, Rio. Serviço da Comerça e Tulemobi. Saído 22 horas. Esse aqui, do Rio de Janeiro para Vitória, eu acho. Ou Cachoeiro. Vitória, Cachoeiro. Ó, Vitória, Temminim. Ah, Piracicaba com um extra. Ô, ele tá com aquela plotagem da nova rota dela, né? Deixa eu ver o horário dele. É o Piracicaba, Rio de Janeiro, das 22h30. Tão oficial que é o DD, não chegou ainda. Agora temos o Expresso do Sul. Rio de Janeiro para São Paulo, 8 e meia. Esse Min1 do Rio de Janeiro para Arraial do Cabo, Capitura Antiga. Rio de Janeiro e Iuna, Rio Doce, 8 e meia. Rio de Janeiro e Iuna, Rio de Janeiro e Iuna, Rio de Janeiro e Iuna, Rio de Janeiro. Mais um momento aí. Esse é o 2310 de Campinas para o Rio de Janeiro. Caralho, é o Expresso do Rio de Janeiro e Iuna, Rio de Janeiro e Iuna, Rio de Janeiro e Iuna, Rio de Janeiro. E Iuna, Rio de Janeiro. Deve ser serviço nas festas do sul, na Min1. No horário de meia noite e quatro. Meia noite, ele tá chegando. Ah! Chegou o oficial da Pela do Passos de Calo do Rio de Janeiro, 20 e 30, chegou o oficial. Oh! Valeu! Agora temos empenho, de São Paulo para o Rio de Janeiro, uma hora da manhã. Puxa, diretor! Puxa! Outro extra da Gabranca na São Paulo, Rio de Janeiro, a notícia é disso aqui. Caraca, a maioria é tudo tirado de 32 Dê uma cravada aqui na entrada E dê uma cravada na saída também Agora eu te vejo esse vista bus dele a 1001 Saí da Toque Media Arraial do Cabo para o Rio de Janeiro É, cravou aqui a cravada Tá fluindo um pouquinho mais agora a saída Por aqui É, tá forte esse bagulho É, cravou a boca, hein Travou Ó, temos esse CLA Transporte Serviço da Penha Rio de Janeiro, São Paulo Vai embarcar Saí da 7 e meia Rio de Janeiro, São Paulo 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 Rio de Janeiro, São Paulo